Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4. Eu nunca vi um ser. Quando as pessoas falam que entra em contato, eu nunca vi. Mas eu vi essa luz e vi esse fato. E de que forma isso aí muda a tua visão de mundo? Como é que você vê o mundo, o planeta, essa nossa existência, depois dessas experiências? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Paulo, eu acho que nós somos uma tecnologia muito, muito, muito evoluída. E que essas aparições são de espécies ou de seres ainda mais evoluídos. Eu acho que nós somos uma conexão de um todo. E se nós começassem a trabalhar fora do que a gente aprende na escola, na religião, na sociedade, a gente tinha poderes para fazer tudo o que a gente acha que é impossível. Para entender o que o outro está pensando, para ter conexão do outro, porque a gente já tem isso. Mas a gente descarta, acha que foi um momento. As pessoas usam muito isso quando há um aviso de morte. A pessoa já tem a sensação de coisas por negativo. Você já percebeu? Ah, quando o fulano ia morrer, apareceu. Então, quando você tem esse sentimento, você já tem medo. Então, você tenta fingir que não aconteceu. Você prefere até que nem saiba, né? Para não estar trazendo notícias ruins para as pessoas. Ou para a gente, porque a gente sempre acha que vai ser com a gente, né? Então, tanto você escutar... Ah, eu escutei igual a fulano na minha vida inteira. Ah, que quando o fulano ia morrer, viu o outro, viu assim. Então, eu não quero saber isso. E isso as pessoas fazem. Vão ignorando muitas delas. E um ou outro que a aceita é considerado um pouco fora da caixinha. Então, a gente vai ficando assim fácil de ser manejável. Por quê? Porque você tem medo de ser diferente. Mas eu acredito. Uma vez, quando eu entrei na faculdade, era muito, muito, muito aluno no começo do ano. E meu menino estava indo para o carro. E eu falei para ele assim... Aí, todo mundo descer na rampa para a faculdade. Todo mundo. E ele ia subindo para ir no carro. E eu lembrei de falar uma coisa para ele. Eu acho que era para ele trancar os vidros. Eu não sei. E eu virei. Quando eu virei para ele assim, já não era mais possível. Porque estava tanta gente descendo que não era possível tentar subir atrás dele. E tampouco gritar. Porque sabe aquele tumulto de gente na hora da faculdade? Sim. Então, na hora que eu olhei para ele e falei assim... Filho... Na hora que eu lembrei... que eu olhei assim... já estava aquela multidão de gente. Então, eu continuei o meu trajeto. E em questão de uns quatro minutos, Paulo... ele chega em mim e fala... Mamãe, o que foi? Eu olhei para ele e falei assim... O que, filho? Porque a senhora está me chamando. Eu pensei, Paulo. Pensou em chamar. E não pude chamar porque não foi... E eu falei assim... É para você trancar a porta do carro quando você for me esperar. Porque ele ia me esperar no carro. E aí aquilo ficou assim... Incrível, sabe? Para mim foi uma coisa assim... Pela comunicação. Entende? E quanto mais você tem a proximidade sentimental com alguma coisa... mais acessível a gente tem... sabe? Desconectar. É verdade. Eu acho assim... Nós estamos... Eu já... Eu já vivi isso muitas vezes. Acho que a maioria das pessoas viveu, né? Isso. É... Pensar em alguém... E essa pessoa imediatamente liga no telefone para você, né? Exatamente. É como se quando você pensou, você conectou. Que a pessoa estava pensando em você. É uma telepatia, né? É. Então, é isso que me prova a mim, né? Porque, assim... Nós somos individual. Cada um vai interpretar a sua vivência... A sua vivência é diferente. Mas, para mim... Nós só precisamos nos conectar. Sabe? Só isso. Mas nós temos toda essa tecnologia... Essas coisas de nada... Essas coisas... Paulo, eu acho... Sabe? Que o nosso mundo... Sabe como funciona a Coreia do Sul? A Coreia do Norte, né? Que é... Eles mentem lá que a Alemanha já não existe... Que o time dele... É, a Coreia do Norte tem um mundo próprio ali que eles criam, né? Exatamente. Na mídia deles. Na minha convicção, nós também vivemos a mesma coisa da Coreia para um outro lugar. Sim, sim. Na minha cabeça tem um outro mundo que é mais como o nosso aqui. Para nós, nós estamos vivendo a verdade e a Coreia é iludida. E eu acredito que nós também estamos vivendo a nossa verdade e que tem outras verdades, sabe? Porque você nunca sabe nada... Coisas que... Acidentalmente acontece o que você acha estranho, mas... Porque tem interferência. É como se nós conseguíssemos chegar lá na Coreia e faça uma coisa para eles... Existe celular assim e assim... E supostamente eles não têm... E você fala... Ai, apareceu uma coisa... Aí você some, né? Não, eu tive uma visão. Não real. Isso é real. É, realmente... E essa ideia não é nova, sabe? A gente tem aí relatos da antiguidade, né? Filosofias. Você já deve ter ouvido falar na filosofia de Platão, em que ele fala do mito da caverna. Já ouviu falar desse mito? Ai, já assisti várias vezes esse vídeo, já mandei para minha mãe. Pois é, eles tinham um mundinho ali deles dentro da caverna. Interpretavam aquelas sombras como se fossem a realidade que eles conheciam, dominavam. De repente, um deles conseguiu soltar as amarras que prendiam ele dentro da caverna. E ele viu uma luz lá para fora e foi na direção daquela luz e descobriu que o mundo era infinitamente mais rico de criaturas, de informações, de realidade do que eles pensavam que existia na caverna, né? E quando ele voltou para avisar os amigos que existia um mundo lá fora e que eles precisavam conhecer, ele foi combatido, né? E agredido porque ele estava corrompendo as verdades que eles conheciam, que tudo aquilo era mentira. Então, a gente, às vezes, se senta nessa situação, né? Quando a gente descobre isso e está num mundo onde ninguém acredita. E se a gente for falar, vai se voltar contra a gente, né? Não, é incrível. Eu sinto isso. Eu só sinto que nada disso é extraterrestre, eu não acho que seja, assim, algo cabeção. Pode existir, mas isso que nós estamos participando, eu acredito que é uma tecnologia desconhecida para nós. Porque eu fico pensando, Paulo, nós para um cachorrinho, né? Vamos falar, assim, um cachorro que é menos que nós, né? Em certas coisas. Nós pegamos um cachorrinho e ele está machucado com uma patinha ou alguma coisa, a gente leva no hospital, faz cirurgia, tudinho, para ele, aquilo foi algo incrível. Mas só que a gente não vai fazer isso para todos os cachorros. Porque é muito mais cachorros que seres que podem dedicar a eles. Porque é o descontrole em muitos países. Então, eu acredito que quando as pessoas têm essa EQM, que vem um anjo, que vem a imagem de Jesus Cristo, que vem essas coisas, é como se fosse um ser, como se nós fôssemos um ser cuidando de um animal, esses seres com mais evolução, com mais tecnologia, eles também, quando eles têm condições, eles ajudam. Mas você já percebeu que eles não fazem mágica? Eles levam para um centro, fazem um certo tratamento, quase todos. eles pedem para a pessoa fazer a parte deles, falam assim, ó, fica quieto, não sei o quê. Quase todos têm procedimento. É igual o cachorrinho, você amarra ele, você faz o procedimento. Só que eles têm uma tecnologia que a gente não tem os olhos para ver ainda. Eu tenho comigo que tudo isso que a gente vive é tecnologia. É, eu acho que é uma boa visão, viu? Porque, agora é engraçado, é como se a gente tivesse sido colocado aqui no mundo, onde é tudo extremamente tecnológico, mas sem conhecer como funciona. É como se pegasse você e colocasse dentro de uma nave espacial, agora, né? Você vê todos aqueles botões, você sabe que a nave, inclusive, pode levantar voo, viajar pelo universo, mas você não sabe como mexer nela para fazer isso, né? E, só por acaso, testando ali, às vezes por acidente, você encontra como é que liga o motor da nave, como é que faz para ela levantar. Aos poucos, a gente vai, de tanto viver ali dentro, né? A gente vai descobrindo algumas coisas, mas ninguém, não existe um manual, né? Existe, Paulo. Só que em outras épocas que nós, quando chegou, já tínhamos outros com ele e administra nós. Ah, tá. Se perdeu, né? Se perdeu a informação, né? Não creio que se perdeu, creio que tem a informação para quem administra o que está fazendo com a gente. É como uma professora, ela tem o livro de professor, e dá para nós o mesmo livro, só que é sem ter as respostas. Eu acho que alguém chegou antes de nós, bem antes, né? E correu esse manual do disco, igual você está falando, e eles fazem de acordo com o que eles querem. Eu vejo isso, que já teve uma outra que controla eles. Civilização, né? Outra civilização mais avançada, antiga. É, uma civilização que veio, que talvez está aqui conosco ainda, a gente não sabe o livro, né? É verdade. Mas que veio antes de nós, que certeza que veio antes de nós. Exatamente. Eu penso assim. É uma boa hipótese. A gente está aberto a todas as hipóteses aqui, porque ninguém sabe de nada, né? A verdade é essa. A gente está aqui tateando, então quando chega uma hipótese assim, diferente, é importante que a gente escute e considere, porque pode ser um caminho para descobrir a verdade, né? Porque tudo que você aprende, Paulo, é cópia. Você quando nasce, as três palavras que você vai começar a aprender é cópia. Tudo. Eles montam um processo que somos cópia de cópia. Mas tem alguém que foi o primeiro, sabe? E esse alguém tem o controle. Eu percebo isso. Em vez de você aprender o que é eu, quando andavam para a escola, antes de você aprender qual mão que você vai escrever, já te ensina que você tem que escrever que é direito. Até que você briga muito por aqueles que não é, que é destro, né? Mas tudo é assim. É te obrigando a ser daquilo. Então, nessa sua hipótese, existe uma elite mundial que domina e sabe como tudo funciona, mas usa a grande massa para manipular, né? Para manipular e se beneficiar da grande massa das pessoas que não conhecem. Seria isso? Em outras palavras, seria isso. Mas eu acredito que essa elite, ela não faz só parte do nosso mundo. Ela está, assim, do que nós conhecemos, do governo, ela está acima. Mas, assim, tem que ter alguém que está no nosso meio que faz, sim, o papel dele. Sim. É porque, Paulo, nós somos uma mistura. Já estamos muito misturados e confusos. Pode ser que os governantes da atual tentem até nos esclarecer, mas o impacto é muito. É muito, porque faz muito, muito tempo que isso vem, sabe? As igrejas, as políticas. E aí, quando falam uma coisa que dá impacto, eles falam. Até que uns tentam nos avisar, mas dá muito impacto, então, eles contornam aquilo. É calado, né? A pessoa é calada. É como nós aqui, Paulo. Por mais que nós soubermos muita coisa, tem que ter um... Você já ouviu falar de uma rosa, Pascovitch, uma russa, que ela conseguia ver com os dedos? Eu já ouvi falar esse nome, mas não sei exatamente. Você podia falar para a gente aí? Ela era uma russa dos anos 60, 62. Ela teve na família, família cega, então ela começou a ensinar a Braille. As crianças a ler com os dedos, com a pontinha do dedo. Então, ela se dedicou a isso por seis anos da vida dela. Entendeu? A ensinar as crianças a ler com as pontas do dedo. E um dia, ela percebeu que ela enxergava com as pontas do dedo. Entendeu? Ela enxergava? Ela enxergava com as pontas do dedo. E ela acreditou que estava fora do normal e foi ao médico. E o médico levou ela para Moscou, a capital, porque ela era de um povo assim. E todos os cientistas da época foram estudar ela. E o que aconteceu? Ela, como uma menina do interior, muito simples, aquela fama toda, ela foi parar numa clínica de pessoas especiais. Mas nesse intervalo, que ela foi estudada, foi estudada, muitas pessoas aprendeu a técnica de ler, de enxergar com as pontas do dedo. Entendeu? Porque, assim, o seu cérebro, nós somos capazes de desenvolver muita coisa. Então, quando ela ficou mandando muita energia, muita informação para as pontas do dedo que ela queria ler, desenvolveu algo no seu cérebro dela, que seja, e entendeu que ela precisava de enxergar, porque ela não era, ela não tinha problema visual. Ela enxergava. Então, porque a primeira pergunta que eu tive, quando eu li essa informação, é por que as pessoas que passam a vida inteira lendo não enxergam? Porque elas não têm a visão. Mas para ela que já tinha, ela só mandou para lá. Entende? E na hora em que você vê uma coisa dessa, você fala, não, as coisas não têm que ser fora do normal, só basta você dar atenção especial. Porque você vê pessoas fazendo coisas, esporte, que você fala, como que ela consegue fazer? É a mesma coisa, o corpo de certas pessoas estão preparadas para aquilo, e outras parecem que não. Mas é o tempo que você dedica naquilo. Então, é lindo, as histórias que eu fico analisando, que não é contada, é muito mais lindas do que esse monte de números que a gente aprende, aprende, nunca usa, porque está tudo nos programas. Eu até diria que não é o tempo que faz isso, é a energia empregada, né? É energia empregada. Aí, ao longo do tempo, muita energia empregada naquilo. E a quantidade de energia que você coloca em determinadas coisas faz com que elas aconteçam. Desenvolva tudo. Por isso que eu acredito que tudo é junto. Só você tem que ter o presente, e a gente não consegue. Ah, ontem eu deixei de fazer isso, amanhã eu vou ter que fazer. Hoje acabou. Agora eu estou entendendo a cor da nossa roupa. Por que a gente colocou essa roupa hoje? Porque a gente ia falar de energia. 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 Quantidade de energia que a gente coloca nas coisas. Exato. E a gente, nós somos energia. Você disse que gosta muito de física, de química, né? Você se formou nessa área, não? Não, eu formei em mecânica, engenheira mecânica. Ah, engenheira mecânica. Aham. Mas quando eu fui para a faculdade, eu tinha uma ideia do curso, e quando eu saí, eu saí com outra ideia. Porque eu peguei muito mais gosto disso, sabe? Do que da mecânica em si. Que não deixa de ser uma mecânica, mas... É, chamam até de mecânica quântica, né? Mecânica quântica, isso. E a física. Porque na química, eles te ensinam. No primeiro semestre, eu já apaixonei. Eles te ensinam. Porque eu sempre fui curiosa. E eu pensava, controle remoto, né? A distância, liga o aparelho. Então, não existe coisas que é fora do normal. Só existe uma tecnologia desconhecida. É, verdade. É tão simples um controle remoto ligar para nós hoje. Mas antes de a gente ter esse contato... É uma mágica, né? Era uma verdadeira mágica. Assustador. Você está na sua sala, alguém usar o controle escondido de você, Ai, tem um bicho aqui. É. Aí a gente... Nós somos privilegiados, porque a gente já vive num mundo tecnológico, né? Em que muita coisa impossível de ser imaginada tempos atrás já acontece. Então, a gente está aqui se conversando, se vendo, né? Você nos Estados Unidos ou no Brasil. E parece que a gente está aqui numa mesa conversando. Então, isso aí já é uma coisa impossível de se imaginar, muitos tempos atrás. Isso acontece por conta da energia, né? Energia manipulada. Manipulada. E você imagina se nós tivéssemos o controle da nossa energia? Porque aos poucos a gente vai chegar lá, Paulo. A gente vai chegar que a energia vai estar saindo diretamente de um para o outro. Mas não pode ser tudo de uma vez, porque tem muito investimento no que nós já usamos. E não quero perder. Mas já pode. Você pode pensar. De fato, a impressão que dá é que a tecnologia desse mundo aqui é acionada pela mente. Inclusive, já tem muitos aparelhos que estão desenvolvendo aí que é movido pela mente. Você, por exemplo, um piloto de avião, ele vai pilotar o avião sem mexer com as mãos, só com a mente dele. É como se o avião fosse uma extensão do corpo dele. A gente sabe que isso é possível, né? O nosso corpo funciona dessa forma. Isso. A gente pensa e a coisa acontece, né? A gente não manda informação. A informação acontece internamente, pela nossa vontade. E quando a gente consegue estender isso para alguma coisa fora, é só fazer a conexão, né? Isso é possível. Isso é possível. É possível. Então, à medida que a gente vai descobrindo como funciona, os antigos, um deles foi Jesus Cristo, né? Ele disse que a coisa funcionava pela fé. Se você tivesse fé, você conseguiria mover montanhas, quer dizer, curar pessoas, mover montanhas, fazer chover, fazer o vento parar, qualquer coisa você faz com o poder da sua conexão, né? Com aquilo que está no universo. Então, isso é energia. Ele sabia manipular isso. Tanto que ele fez tantos milagres e tudo mais, né? Mas ele tentou passar isso para as pessoas da época dele, mas as pessoas não tinham a mínima condição de entender. Hoje, a gente já tem uma certa condição, porque a gente tem tanta coisa já acontecendo que a gente começa a ter esse conceito, conceito de energia, conceito de transmissão, coisas que antigamente não existiam. Então, pode ser que essa tecnologia que você fala funcione dessa forma. Quanto mais a gente acredita, mais a gente conhece, mais a gente experimenta, mais a gente vai vendo que realmente é assim que a coisa funciona, né? Que estamos mergulhados num mundo de energia e nós somos energia. Então, de energia para energia, as coisas vão funcionando. Parece que é isso. É, e a gente ainda está sendo útil, por isso que nós ainda estamos aqui, porque necessita a nossa energia. Quando já não tiver mais a necessidade da energia humana, os robôs vão tomar de conta. Entende? É interessante, mas é assim. A gente ainda está aqui, porque somos nós que movemos tudo, porque é a nossa energia que se controla tudo. Entende? E isso faz muito tempo. Só porque hoje a gente tem acesso a essa informação, mas na época de Jesus, muita gente aprendeu, só porque elas ou desapareceram, ou foram silenciadas. Mas elas aprenderam. Por exemplo, na tradição da Índia, porque Jesus é uma tradição ocidental, mas existem outras tradições, a chinesa, indiana, né? Já existia, há milhares de anos atrás, homens e mulheres capazes de criar coisas com o poder da mente, né? Criar seres, criar pessoas. Eu li um livro já que fala que você fazendo meditação todos os dias, né? E concentrando sua energia na criação de um ser, você cria aquele ser, ele aparece e ele começa a servir você. Na Índia Antiga, não acontecia isso. Ah, do Aladim. É por isso que tem a história. É, exatamente. Aladim. E você imagina se nessa época da antiguidade já existia isso, o nível que está, esses que evoluíram dessa época, nós não temos como ter contato direto com eles, porque eles estão muito além. Nós não seríamos capazes de compreender, por mais que eles tratassem de nos ensinar. Não seria. Pois é. Então, assim, quanto mais a gente aprender e praticar, porque o ser humano, ele cria, ele manipula a energia querendo ou não, consciente ou não. Mas, quanto mais consciente ele estiver, melhor ele vai fazer aquilo a favor dele, né? Por exemplo, se você só pensa negativo, você vai fazer uma prova, por exemplo, fazer um concurso. Aí você diz, eu vou fazer, mas eu sei que eu não vou passar. Não tem condições de passar nisso. Aí você já não passou. Com certeza você não vai passar, né? Mas se você diz, eu vou fazer até passar, porque eu tenho certeza que eu passo, um dia você passa, você vai, vai, vai e passa. Então, isso é em tudo, né? Você que se aventurou aí pelo mundo, sabe disso, né? Que você teve a coragem, a coragem de se lançar e dizer, eu vou e eu vou conseguir, eu vou conseguir viajar o mundo, viver em outros lugares. Quer dizer, você é como aquela gaivota de Fernão Capelo Gaivota, não sei se você já viu esse livro. Não. Já ouviu falar? Fernão Capelo Gaivota. Ele é um livro que fala como se ele fosse uma gaivota e se destacou do bando. O bando, inclusive, não voava, vivia só ali pelo chão, dando aqueles pulinhos, né? Mas não voava. E ele disse, não, mas eu tenho asas, eu tenho condições de conseguir voar, eu vou conseguir. E aí ele pulava dos lugares, ia testando, treinando, até que ele conseguiu voar. Conseguiu levantar voo e queria passar aquilo para os outros, mas os outros não acreditavam, inclusive recriminavam ele. E ele dizia, eu nasci para ser diferente, eu nasci para voar. Eu não quero estar como vocês, brigando por uma cabeça de peixe na praia. Eu posso conseguir coisas muito melhores para mim. Eu não quero estar brigando por um pedaço de peixe. É mais ou menos o que você fez. Por quê? Porque você acredita, né? Acreditou. Paulo, e você acredita que eu tinha notado, estava esquecendo de falar, e você falou nisso? E eu lembrei, quando eu era criança, dos 13 até os 18 anos, até os 20 anos mais ou menos, adolescente, eu sonhava aprendendo a voar. Você acredita? Eu sonhava, assim, constantemente, que eu começava a aprender a voar. Mas foi muito difícil, porque eu começava a voar, eu levantava os braços, eu não batia, mas eu necessitava eles para, como para, equilíbrio, não? Então, nisso, eu voava uma noite, e na hora que eu ia baixar, eu ralava toda a barriga. E aí, na noite que eu ia sonhar outra vez, que eu não sei se a sequência é exatamente, eu pensava, ai, na hora de baixar, vai machucar minha barriga de novo. No sonho, eu já sabia que eu ia machucar minha barriga. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, e eu aprendi a voar. Aí eu já levantava, voava, e na hora de baixar, baixava. No sonho. E a última vez que eu sonhei, eu já estava em posição de lótus, levitando, e nunca mais sonhei. Foi bem legal. Aprendeu, né? Eu aprendi a voar, Paulo. E quando eu aprendi, assim, a voar, sem machucar, mas os primeiros sonhos, assim, era sempre correndo de perigo. Sempre, sempre. E eu pensava assim, quando eu não consegui mais correr, eu voo. Mas por que eu não voava logo? Não, eu ia correndo, correndo, caía num quintal no outro, cachorro queria me pegar, alguém queria me matar, e aí eu voava. Mas então, por que você não voava de uma vez? Entendeu? Eu já sonhei muito aprendendo a voar também. Sério? É, já. Eu acho que muita gente fez isso e pensa que é só um sonho, né? E não é. Mas eu também ficava assim, botava o meu braço, minha perna numa posição que é como se o vento viesse naquela posição e me levantasse. E às vezes eu voava só com o corpo, né? Me levantava e via as árvores lá de cima e tal. Às vezes eu pegava como se fosse uma prancha de surf. Eu ficava em cima dela e segurava e ela ia voando. E eu ia aprendendo, porque eu não sabia exatamente. Aprendeu? Então, igualzinho eu. Eu nunca tinha encontrado ninguém que falasse isso. Ah, eu já fiz muito. E sinto saudade. Às vezes, é muito raro, né? Mas às vezes eu sonho voando. Aí eu acordo feliz e digo, ah, voei novamente. Eu nunca vi. Acontece muito. Tem muita gente que sonha assim, voando. É um sonho clássico, né? Esse de voar. E eu acredito que quando a gente está vivendo esse sonho, a gente está realmente num outro plano, né? Nossa consciência, ela se desloca do corpo toda vez que a gente dorme. E aí a gente vai para outros planos e nesses outros planos a gente consegue fazer coisas que a gente não faz. Anda debaixo d'água. Tem gente que mergulha e passeia embaixo d'água. E outros voam. Eu era voando. E aí quando eu comecei a viajar de um lugar para o outro, a minha mãe falava, ah, era por isso que eu sonhava voando, né? Porque você aprendeu e nunca mais parou. Quem sabe, né? Era o teu espírito aprendendo a voar para poder fazer o que tinha que fazer, né? Correr para lá, para cá. Correr pelo mundo. Olha, tem uma coisa que você falou no início que eu acho interessante. Você falou assim, as pessoas que têm EQM vivem essas situações, como você viveu a do cavalo, né? Que você saiu e ficou vendo do alto ali. E você não teve EQM. Porque o que é que a medicina chama de EQM? É quando você realmente tem as características da morte, digamos, seu coração para, sua respiração para. Agora, você fica como morto e volta. Você é reanimado, né? E volta, seu coração volta a bater. Aí você conta a história que viu quando estava fora com o corpo naquela situação. Mas a gente, eu acho que está na hora da gente se desfazer dessa limitação. Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura